e aí galera beleza toque mais uma vez galerinha hoje eu vou trazer para vocês é uma experiência que eu tive e sobre a compra aí de um fã tá ele é rgb e também ele tem controle pwm tá para você que quer ter o controle aí através é pelo pela sua praca mãe tá eu eu comprei ele lá na china porque eu procurei no brasil e não achei nenhum preço interessante aqui ele tá no preço legal ele vai ter sem o rgb tá aqui na cor branca e vai ter com rgb tá rgb dele não é controlado tá ele ele é automático então se você quer um controlado você vai ter que procurar outro tá e um pc só você vai pagar 47 90 é eu peguei esse pacote de 3 pc e cupom de desconto eu paguei um pouco mais barato tá e você vai precisar para poder controlar ele você precisa de uma controladora aqui no próprio anúncio tem essa tá 71 tem essa outra aqui mas eu não comprei que tava muito caro tá quer dizer 35 41 com mais o frete fica mais caro né então eu opinei é para pegar esse daqui 15 reais mais 18 de envio então sai mais barato para mim entendeu e com presa aqui mas depois eu vou falar sobre essa em outro vídeo tá mas você vai precisar de uma controladora dessa daqui para poder você colocar todos os seus fãs se você for comprar só um aí você não precisa coloca lá no seu é chassi fã tá na onde que você tiver uma entrada pwm na sua placa mãe para poder você controlar o seu fã pwm tá eu gostei dele tá vou mostrar para você a quanto que eu paguei nele tá ele aqui saiu para mim ó a unidade as três unidades saiu por 107 né eu aqui ó pedido o preço do produto 107 é mais o custo de envio então total foi esse mas eu tive um pouco de desconto tá e aí saiu esse valor aqui os três fã tá e agora eu vou mostrar para vocês é a parte de de unboxing do vídeo e aí e ele veio muito bem embalado tá eu gostei da embalagem é bem protegido mesmo eu achei interessante tá gente agora chegou tudo certinho e aí 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 então agora vocês veem que o fã ele vem com a borracha de proteção aí pra no lugar dos parafusos tá para que você não fique vibrando para que não fique vibrando os três vezes de acordo tá ele tem as aletas aí transparente estava para você meio que transparente para você ter aí é o rgb dele fica aí no centro tá no centro aí e tudo mais e vem com os parafusos tá parafusos nós temos pacotinho separado cada um vem com seus quatro parafusos para você ver como é que é tá e eu vou ligar eles para vocês verem como que ele vai ter o desvio como que fica aí a cor e se ele faz barulho não você vai vir já agora e é assim que ele fica tá quando você você ligando ele no cor escuro aí esse que é o a iluminação dele não vai ficar com controle que você possa mudar e coisa e tal mas você pode ver que ela fica mudando variando a cor entendeu e não é uma cor fixa a vai ficar tudo vermelhão assim às vezes ele pode ficar vermelhão às vezes não mas ele fica assim nessa tipo arco-íris entendeu entendeu e esse que é o efeito dele tá bom então coloquei ele agora em full speed aqui ó tá o chão né vou querer aqui em full né 100% o ruído e o dele não é bastante tá perto do desses outros que eu tenho da pichal o da pichal não é tão forte como esse e faz um ruído entendeu e esse os dois ele faz um pouquinho só mais de ruído só querer bem mais mais forte tá se sente um vento forte entendeu é isso aqui ele tá em 100% aí eu posso fazer uma curva de fã a controladora é tá para chegar né assim que a controladora chegar eu vou colocar os outros dois tá mas ele é bem forte tá e não faz tanto ruído assim não é um ruído audível tranquilo que não vai te incomodar e finalizando o vídeo é o que eu achei dele gostei muito tá me ajudando muito tá tá dentro do meu gabinete agora eu vou deixar passando para vocês aí o gabinete agora eu vou deixar passando para vocês aí o take aí de como está agora o gabinete eu eu gostei eu gostei eu gostei eu achei interessante tá a vou mostrar para vocês já com a controladora só que eu vou fazer o vídeo da controladora nem um outro para explicar para vocês tudo certinho tá e aí você vai ficar com o take agora de como está aí tá o como é que ele ficou aí tá o gabinete fechado depois para vocês ver galera muito obrigado a todos fica aí com o take e gostou deixe seu like compartilha e só vamo e aí 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 e aí